As prestações pagas aos idosos canadianos vão subir ligeiramente na sequência de um aumento programado pelo facto da reforma se estar a tornar inacessível para muitos no país. Esses são pagamentos mensais tributáveis que são feitos para canadianos com 65 anos ou mais. A chamada pensão Hold Age Security, OAS, foi aumentada permanentemente em 10% para idosos com 75 anos ou mais em julho de 2022. O valor da pensão da OAS é baseado na idade da pessoa. Há quanto tempo ela vive no Canadá, como adulta e na sua renda? Os valores são revistos anualmente em janeiro, abril, julho e outubro para refletir os aumentos do custo de vida medidos pelo índice de preços ao consumidor. A 29 de julho, os idosos elegíveis com idades entre 65 e 74 anos receberam um valor mensal máximo de até 718,33 dólares. Para pessoas com 75 anos ou mais, o pagamento mensal máximo atual é de 790,16 dólares. Os valores a ser praticados a partir de julho de 2024 da OAS, que serão divulgados oficialmente a 5 de agosto, registraram um aumento em 2,8% em comparação ao ano anterior, após o ajuste pela inflação. No período de julho a setembro, os subsídios da OAS aumentarão em 0,7% de acordo com o governo. Para além desta pensão, os idosos e os seus parceiros também poderão ser elegíveis para subsídios extra, como o Guaranteedicom Supplement, o Heloence e o Heloence for the Survivor, sob o programa OAS. Esses três subsídios não são tributáveis. Para ter direito ao pagamento da OAS, uma pessoa deve ter pelo menos 65 anos de idade. Há também alguns requisitos de elegibilidade de residência, independentemente da pessoa residir no Canadá ou noutro país. O estado de emprego não é requisito. Na maioria dos casos, os canadianos são automaticamente inscritos no plano OAS quando completam 65 anos. Mas caso não estejam inscritos, podem inscrever-se online ou pelo correio. O apoio já está disponível também para militares, agentes da Polícia Montada do Canadá e alguns agentes penitenciários.